Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser de faxininha e organização na penteadeira e nas minhas maquiagens, então vem comigo se você gosta desse tipo de vídeo porque eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam de ver organizar, ver como que fica a penteadeira depois, comprei os organizadores que vocês já estão vendo aí em outros vídeos e hoje eu vou usar tô muito empolgada porque eu amo organizar, eu adoro e com os organizadores eu tô mais empolgada ainda porque eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso, então se você gosta desse tipo de vídeo de faxininha de organização, deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de me seguir nas redes sociais pra ficar mais pertinho de mim, bora começar Então vamos lá, não repara aí minha cara, tô assim meio jogada de qualquer jeito, mas é isso é vídeo real, faxinando, arrumando e vocês vão acompanhar tudo, cada passo, cada organização então eu vou mostrar aqui, tô com minhas luzinhas, vocês ficam achando tão fofinha, uma coisa mais linda mostrei no vídeo de comprinhas, então vai lá assistir se você ainda não viu, inclusive mostrei tudo que eu comprei e algumas coisas que eu vou mostrar aqui organizando pra vocês ó, deixa eu mostrar como é que tá o quarto, o quarto está assim, ó, não tá muito bagunçado a mesa em si tá até ok, só tem algumas coisinhas aqui que eu separei que eu tenho que lavar, pincel e aí tem esse armário aqui, deixa eu ligar a luz, ó, esse armário aqui eu guardo algumas coisas de maquiagem aliás, muitas coisas, tudo que não cabe nessa mesa, eu coloco aqui, então né, nessas gavetas tem coisa de cabelo e coisas de maquiagem, skincare, aí aqui fica algumas coisas mais à mão ali que toda hora eu tô pegando, os organizadores já tão lá no fundo pra poder colocar na gaveta aqui tão essas maquiagens, que são maquiagens que eu tenho que gravar, fazer reels ou youtube então eu coloco aqui, que são esses lançamentos, as da hipotiva essa aqui é da Boca Rosa, né, e essas caixinhas da princípio tão aqui porque eu vou ter que fazer vídeo depois, né, de 30 dias como que ficou a pele então eu tô guardando pra mostrar e falar pra vocês e aqui tem alguns produtinhos que eu comprei, que ainda tem que testar ó, que eu ainda não testei, pra testar com vocês, tem essa base que eu tô super ansiosa que é a base Serum, e essa base, que eu acho que eu vou amar essa base, eu não sei, assim acho que eu vou amar, enfim, tô ansiosa pra testar ela e aí esse espaço aqui, dessa prateleira, eu abri recentemente, tem pouco tempo porque eu guardava meus sapatos, tinha alguns sapatos aqui, de salto e aí eu tirei pra ficar só coisas de gravar mesmo, de maquiagem e aqui nesse andar eu vou colocar, essa aqui tem a roupa, porque eu coloco aqui a blusinha que eu vou gravar que é o próximo vídeo e aqui tem coisinhas de gravar, bateria, tem tripé, luz, cabo, fio tudo que precisa pra poder gravar, microfone e aí eu vou deixar tudo nesse espacinho pra ficar mais prático e fácil e aqui é o sofazinho, tem um robo ali jogado e as gavetas, ó, elas estão assim, essa aqui eu tinha esvaziado porque eu tinha coisa de cabelo, eu desci tudo pra última gaveta aqui são paletas e alguns glitters, pigmentos, coisas pra olhos, ó e tá meio bagunçadinha, também tem que arrumar nessa gaveta aqui, a gente tem alguns paninhos que eu uso muito pra maquiagem às vezes pra atendimento também, pra curso esses paninhos todos eu compro lá na Shein é muito barato, tipo a 5 reais vem 3, 4 paninhos e aí tem algumas coisinhas de skin care, alguns produtinhos pra fazer máscara sabonete, máscara facial, cotonete que eu deixo esse toquezinho ali faixinha de cabelo, coisas pra lavar, esponjinha enfim, tem algumas coisas aqui e cílios, os cílios que eu tenho ficam todos nessa caixinha gente, olha o cream tint da Boca Rosa tint cream, né, que chama olha isso aqui já tem horas que isso aqui tá na minha mão e não sai aqui nessa última gaveta tem coisas pra cabelo então aqui tem alguns acessórios secador enfim, tem secador, tem chapinha coisas pra cabelo tiara aí aqui em cima tem hidratante bruma olhinho pra cabelo batom aqui tem alguns hidratantes labiais que são mais bonitinhos, diferentes eu guardei aqui e aqui todos glosses e leptins e ele tá mais vazio no fundo e é isso aí agora eu vou mostrar como que tá como que estão, né, as gavetas por dentro com essa primeira gaveta aqui, ó da mesa ele tá nessa situação ela até que tá organizada porque fica tudo aqui bonitinho eu consigo visualizar os produtos pra conseguir pegar na hora de me gravar e de me maquiar aqui ficam as bases aqui primers corretivo ali atrás blush tudo de blush cremoso e líquido apenas aqui e iluminador também e na outra gaveta ficam pó pó solto, pó compacto aqui tem paletas de contorno blushes compactos iluminadores e aí máscara e produtinhos pros olhos então a gente tem que organizar isso primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar tudo de dentro da gaveta colocar aqui em cima da mesa pra gente começar a limpar as gavetas, os produtos e aí colocar os organizadores da melhor forma e ir organizando a sujeira que fica a gaveta gente socorro tem cabelo tem poeira tem maquiagem socorro olha essa gaveta quando você acha que não vai piorar olha iluminador blush mais cabelo porque não falta cabelo numa vida de uma mulher e agora bora limpar gente pelo amor de Deus tava gravando sem microfone mas depois eu ajusto o áudio do início do vídeo aí que eu acho que vai ficar bom pra vocês mas eu vou mostrar aqui como que ficou coloquei todas as maquiagens aqui em cima da mesa e aí eu vou dar uma limpadinha em cada produto pra guardar tudo limpinho é bom fazer isso quando vai dar uma reorganizada também dá uma passadinha de veja mesmo não gosto de usar álcool porque às vezes tira o nome assim das maquiagens então eu gosto de usar veja mesmo como produtinho de limpeza aí eu vou limpar bem principalmente máscara produto assim pros olhos ficam bem sujinhos então eu vou limpar tudinho e aí a gente começa a organizar dentro das gavetas reorganizar maquiagens limpinhas limpei tudo gente tá tudo bonitinho tudo limpinho agora eu vou pegar os organizadores e ir colocando aqui e vendo qual é a melhor forma de organizar tudo então eu vou pegar aqui ó tudo aqui atrás a gente vê essa blusa daqui ó pronto tá tudo aqui na frente eu vou colocando aqui dentro das gavetas e aí a gente vai vendo né como que fica melhor se vai caber como que fica eu vou mostrando gente coloquei os organizadores dessa forma eu não sei se vai ser a melhor forma a forma mais funcional pra mim mas a gente tem que colocar de algum jeito colocar as maquiagens e aí no dia a dia vendo se realmente funciona mas ó roube direitinho assim na medida sobraram alguns aqui ó um quadrado um desse aqui menorzinho e os quadradinhos que aí eu uso lá pra outras coisas mas eu achei que encaixou perfeitamente não ficou sobrando espaço que eu fiquei preocupada porque isso incomoda né então coloquei aqui ó e deu certinho desse lado também só coloquei de uma outra forma mas eu acho que vai ficar mara pronto gente tudo limpo e organizado agora eu vou mostrar a vocês como que ficou o resultado das gafetas organizadas e do armário também bora ó então a penteadeira aqui estava mais organizadinha né como eu disse tudo guardadinho e limpinho aqui tem um potinho de esponjinha aqui eu guardo cotonete escovinha nesse aqui tem algodão aqui tem um potinho que eu guardo esponjinhas estão todas limpinhas sequinhas alguns álcools e água aqui os pincéis eu organizo pincéis de pó aqui pincéis de base pincéis de corretivo do meu fiber pincéis de contorno blush iluminador aí tem pincéis de precisão e pincéis de esfumar e os que eu tinha separado pra lavar que eu ainda vou lavar que tá aqui e aí aqui em cima tá assim meu contador e aí a primeira gavetinha vamos abrir pra gente ver e ficou assim gente olha que coisa mais linda tudo arrumadinho organizado teve um produtinho ou outro que não coube eu deixei lá dentro na outra gaveta mas ficou assim ó bases eu guardei bases aqui desse lado esquerdo corretivos nesses dois potinhos menores aí tem os primers aqui e aqui primers líquidos e alguns primers de poros aqui começam blushes cremosos líquidos e um stick e aí tem os iluminadores que eu tive que colocar junto porque senão não ia caber não teve jeito e aqui mais alguns blushes cremosos mas ficou bem bonitinho ficou bem organizado fácil de ver pegar e encontrar agora na outra gavetinha essa gaveta foi mais difícil porque eu achei que eu ia conseguir organizar os pós todos assim ó viradinhos eu até mudei aqui como é que tava a composição esses quadrados estavam ali no canto e eu achei que nesses compridos eu ia conseguir cortar esses produtos assim ó e ele não cabe 100% porque cada produto na verdade tem um tamanho não é nem por conta né do organizador é porque cada produto tem um tamanho uns couber outros não então eu preferi organizar assim coloquei nas caixinhas quadradinhas os pós aqui só tem pó pó solto e pó compacto aí aqui tem os produtinhos da Fran Marisade blush contorno aqui também tem blush aqui tem produtinhos tipo cola cola pra glitter primer de olhos colinha de cílios fixador diluidor de maquiagem aqui ficaram alguns blushes em pó ficaram assim ó os blushes em pó aqui paleta de iluminador iluminador paletinha de contorno e mais alguns bronzers aí aqui eu coloquei lápis tesourinha pinça essas coisinhas aí aqui tem delineador produtinhos pra sobrancelha delineador de gel tudo que tem aqui é o delineador também de glitter e aqui eu coloquei as máscaras tirei algumas também que estavam meio secas já e tem o contorno e o produtinho pra sobrancelha que eu não consegui fazer caber aqui mas eu achei que ficou bem organizado no geral vou abrir pra vocês verem no geral eu achei que ficou bem legal bem organizado fácil de ver de pegar e é uma paz olhar pra isso aqui e aí nessa parte aqui do armário ali em cima tem uma leira que eu coloco numa mala e aí aqui embaixo é onde eu uso mais assim no dia a dia que eu fico pegando algumas coisinhas quando eu preciso gravar e aí aqui continua assim os equipamentos que não tem muito o que fazer aqui tá tudo organizadinho as coisinhas que eu uso e aqui ficam alguns fios que eu faço live aqui tem um projetor projetor não gente tape tripé aqui tem esse led que eu tenho que colocar ali na parede que eu já mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês lápis enfim caneta aqui é o meu carregador portátil controlinho ali da televisãozinha que às vezes eu coloco no youtube pra assistir ali atrás ó eu coloquei algumas bases que eu uso pra atendimento eu adoro essa base fios eu uso bastante pra curso também e aqui nessa embalagem aqui nesse série corretivos camuflagem da Nache Capelo que eu tenho vários todas as cores também que eu uso bastante em atendimento aí tem o espelho extra ali que eu uso pra curso de automaquiagem presencial plaquetinha que eu tô sempre usando pra gravar e também pra curso pra atendimento tudo aqui os produtinhos que eu ainda quero gravar então eu coloco aqui pra eu já saber que eu ainda tenho que fazer alguma coisa como eu disse pra vocês esses aqui são os olhos pra gravar fica de olhei que vai sair e aí aqui embaixo eu deixei mantive os glosses aqui aqui ficou a caixinha com aqueles outros balms que eu tenho ali atrás ficaram os batons e gente eu tirei muito batom sério de verdade muito mesmo aqui eu deixei alguns hidratantes pro rosto a área dos olhos aqui eu mantive as bromas e alguns hidratantes também e aqui alguns olhinhos pra cabelo que eu uso diariamente que tá aqui eu fico retocando e a água micelar tônico aí nessa lafeta eu deixei só um estoquezinho de alguns produtinhos aqui sobraram alguns organizadores aqui ficaram as paletas essa paleta tá aqui atravessada pra escurar essas redondinhas elas não ficam no lugar aí eu guardei as outras menores ali as maiores aqui no cantinho e aqui nessa caixinha mantive também os glitters tem algumas pedrinhas também algumas sombras líquidas e aí ficou melhor eu deixei assim mesmo essa na vez também tava mais organizada então eu mantive os paninhos ali no fundo meu roller de fazer massagem no facial os produtinhos skincare ainda ficaram aqui alguns sabonetes foliantes máscaras aqui manteve e os cílios também e na última gaveta também mantive tava bem arrumadinha aqui a coisinha tipo pra cabelo chuchinha ali ó tiara secador ai eu já ia esquecendo de mostrar também deixei aqui ó olha a quantidade essa rola de batons que eu tirei de batom vencido esse aqui é uma paletinha que eu já não usava mais máscara de cílio seita delineador tinha acabado porque eu não gostava e aqui a quantidade de batom gente surreal é muito batom e tava literalmente tudo vencido Deus que dá muita dó mas não tem que fazer não tem que concentrar o cheiro é tudo rançoso maquiagem vencida né tem que jogar fora não dá pra passar pra frente nem fazer nada é jogar mesmo no lixo e é isso meus amores esse foi o vídeo limpando e organizando o meu quartinho de maquiagem minha penteadeira meu armário de makes onde eu guardo como eu organizo eu sei que vocês gostam bastante desses vídeos eu amo assistir também então resolvi fazer aqui pra vocês e gravar esse momento se vocês gostam desse tipo de vídeo e quiserem ver mais outras vezes que eu for organizar porque é bagunça não tem jeito e vai sujando então a gente sempre tem que tirar tudo limpar pra reorganizar mas eu amei vou mostrando pra vocês também outros vídeos como que tá se eu mudei alguma coisa se eu mantive assim e aí eu vou sentindo no dia a dia que eu acho que fica mais funcional que funciona mesmo mas se você gostou desse vídeo gente tá caindo uma chuva nossa senhora vai cair uma chuvona deixa muito like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e acompanha também nas outras redes sociais instagram tiktok que eu posto vários outros videozinhos e vou postar uma transformação mais rapidinha desse quarto que vocês vão amar e é isso meus amores espero muito muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo tchau